Com a direção dele, Patrício Macedo, a gente volta mostrando que dois vagabundos usavam carros roubados de luxo para invadir e roubar casas usando máscaras. Mais uma da Louraça Natália Soares aqui na tela do DF Alerta. A ocorrência começou em Taguatinga, passou por Águas Claras e terminou na Chaparral. Dois homens que fazem parte de uma quadrilha de furto a residências foram presos pelas equipes do Getop 22. Os policiais conseguiram recuperar vários objetos levados das casas, além de dois carros roubados. Nós nos deparamos com o veículo e decidimos abordar. Ele estava saindo de uma casa, aqui próximo a Taguatinga, e ao perceber que seria abordado ele evadiu. Ele evadiu em direção a Águas Claras, foi alcançado só em Águas Claras. Só que quando nós conseguimos alcançar o veículo, os dois integrantes do veículo abandonaram o veículo e já tinham outro veículo lá pronto para fuga. Aí eles entraram num Honda Civic, nós passamos para os prefixos que estavam no local e continuaram atrás deles. E eles vieram abandonar esse Honda Civic já na Ceilândia. Os dois carros eram roubados, já estavam com as placas clonadas, o que chamou a atenção da polícia que eram veículos de luxo, provavelmente para não levantar nenhuma suspeita. Ninguém imagina que uma pessoa que tem o poder aquisitivo de comprar um Elantra ou um Civic vai fazer furto de residência, né? Como nós já tínhamos informação de onde eles rodavam com esse carro, onde o carro foi abandonado, as proximidades, nós começamos a diligenciar lá e localizamos os dois indivíduos. Aí obtivemos êxito em apreender os dois e fomos na residência de onde o veículo tinha saído anteriormente e evadido da equipe. Para nossa surpresa, quando nós entramos lá na residência, tinha uma vasta quantidade de produtos furtados, que algumas pessoas já até compareceram na delegacia para poder reconhecer os bens. Os objetos furtados foram encontrados na casa do pai de um dos homens presos. Lá tinha televisão, bicicleta, micro-ondas, utensílios de casa, joias e também relógios, bastante caros. A casa lá funcionava como uma serralheria, então não chamava muita atenção porque tinham muitos objetos na casa, mas dentro da residência, grande parte deles eram furtados. Aí quando nós chegamos na residência, nós já entramos porque tinha uma criação de aves silvestres lá e é crime, crime contra a fauna. E nós entramos na casa e encontramos também a droga e os objetos do roubo. Os presos são Welder Nonato do Nascimento e Van Der Nonato do Nascimento. Os dois têm 28 anos. Eles são primos e fazem parte de uma quadrilha. Dois outros integrantes dessa quadrilha nós prendemos hoje mais cedo num sandeiro, com o mesmo modus operandi, também um sandeiro utilizado em furtos à residência. E agora de tarde nós conseguimos pegar os outros dois. Segundo a polícia, o líder do grupo era o Welder. Ele já tem várias passagens pela polícia, por tráfico, por receptação e também por furto. Ele e o primo foram apresentados na 12ª Delegacia de Polícia. DF Alerta falou, tá falado.